Essa visão de uma grande virada, ela começa a aparecer e muitas pessoas começam a acreditar. Talvez você esteja aqui e você é um deles que não acredita ainda, mas eu vou mostrar para você que não é só eu que acredito na virada de jogo, não. A própria extrema esquerda, eles estão desesperados e acreditam que a esquerda será esmagada. A extrema esquerda, o núcleo da extrema esquerda, eles acreditam que serão esmagados. Eles acreditam que eles estão derretendo. Eu vou botar alguns vídeos dos esquerdistas falando com você. Já que você não quer dar ouvidos ao Fábio, dê ouvido aos esquerdistas por aqui. Vou botar primeiramente o... Relativos, por exemplo, à agenda das mulheres. É isso aí. A gente colide com uma barreira cultural monstruosa. É nisso que o Bolsonaro reina. É na guerra cultural. O Millet está arrebentando a Argentina. Está liquidando a Argentina. Está fortíssimo na classe dele. Porque a esquerda não faz nada. É corrupta. Esse é o problema. O senhor falou do anti na última eleição. Em 2023 vai ser anti também alguma coisa? Vai ser anti o Lula. Se vocês quiserem ver, estamos ficando desagradavelmente parecidos dos Estados Unidos com o Brasil. O Biden. Com toda essa decrepitude que está muito... Com toda essa agenda identitária, não sei o que e tal. Está levando uma surra do Trump. Do escândalo dos precatórios. É porque eu quero ser visto a bichete. Isso é o PT. Bande canária que me conhece há 100 anos. Fazem isso. Agora, governador... Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o Paltório. O senhor mencionou agora há pouco que o senhor entende que, entre aspas, né? Lula levaria uma surra ou na eleição municipal ou que talvez isso também poderia se estender para a eleição natural. Mas o senhor falou depois que Lula não sai do poder nem morto e que o senhor não gostaria que ele... Lula... Lula vai levar uma surra. Eu sei que a imagem está dando uma parada aqui. A internet está dando um problema. Não tem problema. Você consegue ouvir. Lula vai levar uma surra. Escuta o que eu estou falando para você. Lula vai levar uma surra. Isso aqui é a extrema esquerda. O bostinha chamado Ciro Gomes. Porque esses aqui são dois bostinhas. Lula é o bostão. Ciro Gomes é o bostinha. São dois bostas. Só que eles estão brigando entre eles. Nós precisamos mostrar esses bostinhas. É bem simples assim, né? Então, ele diz com todas as letras que, na opinião dele, Lula vai levar uma surra. Uma surra. Olha isso. Vou continuar. Vamos lá. Sei que a imagem está dando problemática aqui, mas o som está legal. Vamos lá. Morrer-se rapidamente, o senhor torce pela fala de Deus. A vontade do Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Se depender da vontade dele. Mas o senhor não entende que ele permaneça no poder. Não. Do jeito que as coisas estão andando aí, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que as eleições brasileiras correm um risco grave da gente ter um retrocesso. Vai lá, Léo. Sim. Porque as eleições nas grandes cidades, não no país, mas nas grandes cidades, elas estão indiciadas. Qual é a força do PT disputar São Paulo? O Lula, que é gênio, já escapuliu para terceirizar a derrota. Com bolos. Qual é a chance de ganhar a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quacoa, presidente do Rio, do líder do país, o Quacoa está hoje dizendo que o brasão, que foi expulso pela União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal, porque está junto e cai, rapaz. É o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiam todo esse esquema do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. O pessoalzinho, quem mandou matar Marielle? Estão muito pedavilhos nessa esquerdalha. Agora, imagina o petista aquele. Por que existe o petista militante, vagabundo, que ele realmente mente? Agora, imagina o petista enganado. Aquele que ficou pensando que ia comer picanha. Aquele que realmente acreditou que Bolsonaro é o mandante do assassinato da Marielle. E esse petista enganado, imagina quando ele fica sabendo que a esquerda está por trás de tudo isso. Imagina quando ele fica sabendo que não tem picanha, mano. Imagina como é que esse petista deve estar nesse momento. Desesperado. Está desesperado, cara. Está igual o Alexandre Moraes, tirando o cabelo daquela careca. Mais ou menos isso. Mas vamos lá, porque tem muita coisa. Olha só a extrema esquerda falando do Lula. Vamos lá. E você acredita na virada? Vamos lá. Faz. Não, puta, aqui. Devo agradecer o super, super chefe do nosso senhor Henrique. Já mandou. Dizendo assim, o governo Lula acabou. O ministro Bartosz faz uma validação boa do governo. Esse é o máximo que o Lula pode entregar. Ele está cercado pela burguesia. O que fazer, já que hoje o nosso político é o fortalecimento de Bolsonaro. Bom, vamos falar sobre isso também, obviamente. O cara deu um super, super chat, né? Um super, super chat. É, o pessoal da esquerda, eles apoiam a esquerda. Isso aí é fato, né? Eles dão 100 reais, 200 reais, eles apoiam a esquerda. Mas o mais engraçado é que o cara que deu uns 100 reais ali para apoiar a esquerda, ele diz, o Lula acabou. O Lula acabou. Aí o esquerdista teve dificuldade para ler, ele falou, porra, mano, como é que eu vou ler isso aqui, mano? O Lula acabou. Mas eles sabem que o Lula acabou. Eles sabem que o Lula está derretendo. Eles sabem que a virada vai acontecer. Nós iremos mudar esse Brasil. Eles sabem disso. Eles sabem. E tem mais. Olha só. Olha só como é que o papo foi. Vamos continuar. Vamos lá. Agora, eu acho que o problema que nós estamos enfrentando é que a equipe dirigente do Verne não vê é que esse terreno do meio ele está praticamente destruído. Não há esse meio. Então, toda vez que o Lula faz esse jogo de equilíbrio, ou ele vai muito para a esquerda ou ele vai muito para a direita. Porque não existe. O lugar onde ele quer se situar não existe. Não existe esse terreno. Para que existisse esse terreno, você precisaria ter uma opinião pública que estivesse nesse meio e um conjunto de forças políticas que procurasse manter esse meio tal como o Lula concebe. Por exemplo, se você for ver a Globo, ela vai dizer que ela quer manter o meio. Mas é visível que a grande imprensa brasileira, a imprensa burguesa, o meio dele já está dentro da esfera bolsonarista. bolsonarista. O que é um meio neoliberal não bolsonarista, vamos dizer assim. Não, mas se aproxima bastante do bolsonarismo, não é? A política que seria assim do centro tradicional. Está muito mais para bolsonarismo do que para centro. Então, eu acho que isso daí é uma política que não pode dar frutos. não existe esse meio termo que o Lula quer. Porque não é simplesmente a vontade de você ser meio termo. Você precisa ter uma opinião que respalda isso daí. Na minha opinião, pelo que eu vejo, essa opinião não existe. A opinião está toda polarizada entre o bolsonarismo e a esquerda. Ela está polarizada a esquerda do Lula. Não no Lula. A esquerda dele. Ele procura se equilibrar entre esses dois extremos. Pessoal, você ouviu o cara dizendo que a mídia é bolsonarista? A mídia é bolsonarista? Será que esse cara entrou drogado para fazer vídeo dele hoje? A mídia é bolsonarista. Meu Deus do céu, o cara tem que estar com... Eu não sei se é cogumelo, não sei o que ele está usando, mas dizer que a mídia é bolsonarista, tem que ter muita cara de palma, muita cara de pau. Mas o que acontece? Por que ele está dizendo que a mídia é bolsonarista? Porque a mídia dá umas pauladas na esquerda. Mas a mídia só dá paulada na esquerda porque, cara, não tem como não dar. eles tentam fazer de tudo para não dar paulada no Lula. Eles são comprados, são baba-ovos, eles fazem de tudo, mas tem... A cagada do Lula é tão grande que eles têm... Por exemplo, cadê a mídia falando do filho do Lula que supostamente bateu na esposa? Você não vê isso em lugar nenhum. Imagina você se fosse o filho do Bolsonaro, se tivesse uma acusação de ele ter batido na esposa. Meu amigo, você teria até sinal na lua dizendo que Bolsonaro, bolsonarista são agressores de mulheres, bolsonarista... Isso está ali no mundo todo. Entendeu? Essa é a verdade. Então você vê, cara, que a esquerda está derretendo, não tem aonde se segurar, eles sabem que vão cair, eles sabem que essas eleições agora municipais, eles vão levar uma surra, o Lula, ele já sabe que vai perder. Então o que o Lula está fazendo, como o Ciro Gomes falou, ele está terceirizando a derrota. Então em lugares que ele sabe que não vai ganhar, ele vai dizer, ah, não é que nós perdemos, nós não tínhamos candidatos. Então ele não perdeu. Ele terceiriza a derrota. Entendeu? Ele não bota um candidato de cara, ele bota vice. E aí ele terceiriza a vitória. Quando ele vê que tem alguém que pode ganhar a prefeitura, ele vai e bota no vice. Ele coloca alguém como vice. Ele não coloca alguém como prefeito. Em São Paulo, ele não tem o candidato do PT. Ele tem o vice porque ele quer o quê? Terceirizar a vitória e terceirizar a derrota. Eles não têm capacidade e fica pior. Escuta aí porque vai ficar pior. Olha só isso aqui. Mais um superchat aí da esquerda. Vamos lá. essa semana teve um artigo muito sintomático da Flor de São Paulo de um jornalista que diz o seguinte, que dizia que o Lula está todo no tris e boa parte da população brasileira está só esperando a chegada de um bolsonarista minimamente civilizado. Você acha que, por exemplo, esse pessoal que foi para a frente ampla apoiar a vitória do Lula está já louco para se desgarrar se apareceu o tal bolsonarista minimamente civilizado? Já que... Se isso for possível, não é? Eu acho que sim. Você vê que a Simone Tebbitt está apoiando o Nunes aqui, não é? E o Nunes está sendo apoiado pelo Bolsonaro. A Simone Tebbitt se saiu com a seguinte tirada. Na minha opinião, é infantil. Só vou estar no palanque do Nunes quando o Bolsonaro não estiver. Que é ridículo, não é? Politicamente, ele está no mesmo palanque. Ela está no palanque do Bolsonaro. Ela e o Nunes estão no palanque do Bolsonaro. Mas aí não é normal se ela é do PMDB? É, mas... Aí ela teria que fazer um ponto de questão, né? Apoiar o... Olha, eu não subo no palanque se o Bolsonaro subir. É uma feita nessa hora. Mas o Bolsonaro é o principal cabo eleitoral do Nunes. Ela está na mesma... Na mesma política que o Bolsonaro. Daí, para apoiar um... Daí, para apoiar um bolsonarista, eu ia falar, não. Ela está apoiando um bolsonarista. O Nunes é bolsonarista. Isso aí mostra... O pessoal está sem... Vai... É o... Da linha deles, né? Eles estão indo para o bolsonarismo. Agora vamos ouvir de novo aqui para você lá do começo para você entender. Vamos lá. Agora eu vou parar para você ouvir. Olha só. Essa semana teve um artigo muito sintomático da Folha de São Paulo. Na verdade, sempre disse o seguinte que dizer que o Lula está por um tris e boa parte da população brasileira está só esperando a chegada de um bolsonarista minimamente civilizado. Aqui você vê, né? A extrema esquerda falando isso. Que o Lula está por um tris. Quer dizer, está se esperando chegar alguém de direita para tomar, dominar. E é o que muitas pessoas acreditam que é o próprio Tarcísio. O Tarcísio será essa pessoa que simplesmente vai destruir o Lula de uma vez por todas. Então a própria esquerda acredita. Eu vi aqui alguém falando aqui as pessoas que não acreditam e ele diz assim, esse papo de dizer que Lula está derretendo é ilusão. De acordo com ele é ilusão. Ele entende muito de política e ele não consegue... O problema da pessoa que se diz bolsonaristas é porque no bolsonarismo você tem o bolsonarista que precisa ir para a clínica de recuperação, né? Porque ele caiu em tanta mentira, em tanta ilusão que agora ele pensa que tudo é ilusão. Por exemplo, ele acha que Lula derretendo quer dizer que Lula vai cair amanhã. Isso não é o que a gente está falando. O que nós estamos falando de Lula derretendo são fatos incontestáveis que se você não acredita é porque você está em canais errados, você está entrando na política errada, você não está entendendo o jogo político. Porque a própria esquerda sabe disso. E vou dar mais um exemplo para você. Você que não acredita, vou te dar mais um exemplo. Olha só isso aqui. Vamos lá. Por exemplo... Vou voltar aqui. Vamos lá. Escuta essa. Estou vendo a coisa do seguinte ponto de vista. Por exemplo, os companheiros do partido me comentaram o seguinte. Escuta. Há algum tempo atrás você tinha uma publicação que colocava a cara do Lula e a publicação fazia um certo sucesso. Agora o pessoal está... Como é que se diz? Está rejeitando o Lula. Aí alguém poderia falar bom, mas isso daí é um espectro muito pequeno de pessoas. Não é. É a própria base de sustentação do PT. Há muita insatisfação. Quer dizer, quando você começa a gerar esse nível de insatisfação é porque a sua política de equilibrismo está apagando. Porque o equilíbrio deveria ser o seguinte. Nem a direita vai te atacar muito porque você não é extremista e nem a esquerda vai te atacar muito porque você não é direitista. Eu acho que o que vai acontecer é que a direita vai atacar o Lula muito, está atacando, vai continuar atacando e a esquerda tende a rejeitar o governo Lula. Esse comentário do companheiro que logo no começo que falou assim o governo Lula acabou, eu não concordo que ele acabou. Não é isso. Acho que não é isso que está acontecendo. Mas eu acho que é um comentário típico de muita gente. Muita gente acha que não há o que esperar do governo Lula. Eu não vejo assim porque eu sei que a natureza do governo Lula é a política em zigue-zague. Agora, não está dando certo. Isso aí eu posso dizer que está começando a apresentar aí uma série de rachaduras para onde a água está escapando. Então, o que nós vimos aqui? Antigamente, o amigo petista, o amigo bolsonarista que diz que é uma ilusão, o Lula não está derretendo porque ele é bolsonarista, mas o Lula não está derretendo. Explica para mim, querido, por que que agora a esquerda não quer uma foto do Lula? Por que será, querido? Por que que a esquerda não quer estar associada ao Lula? Como a própria extrema esquerda está dizendo. A extrema esquerda está dizendo que é o seguinte, dentro do núcleo da esquerda, ninguém quer ser associado ao Lula. O vereador, ele não quer ter uma foto do Lula dizendo que o Lula me apoia, de jeito nenhum. Ele quer dizer que ele não é bolsonarista e ele diz que também não é lulista, porque ele não quer ser associado ao Lula, porque o Lula virou uma lepra. O Lula é um leproso que ninguém quer estar perto. O próprio político de extrema esquerda não quer a presença do Lula, porque a presença do Lula o desqualifica. A presença do Lula o faz mais fraco. Então foi como o Rui Costa falou, o Pimenta, a esquerda, a direita vai bater no Lula e muitos da esquerda vão abandonar o Lula. E isso já está sendo feito. O Lula está derretendo tanto que ele está sendo abandonado. Está abandonado. Vários, por exemplo, o Boulos, tendo o apoio do Lula, o prejudicou. O Boulos está sendo prejudicado por ter apoio do Lula. E isso vai acontecer em vários lugares. Você verá que em várias cidades, como o Ciro Gomes falou, eles querem a distância, a distância do Lula. Então, existe a extrema esquerda lulista que está derretendo. Agora, tem a esquerda. A esquerda do Teatro das Tesouras vão continuar lutando, mas eles querem se distanciar do Lula. Porque esse movimento, esse sentimento antipetismo, ele voltou a existir. Ele voltou, ele despertou no Brasil novamente. Então, hoje no Brasil, aquele sentimento que as pessoas foram para as ruas fora Dilma, hoje ele volta a existir. Por isso que nós lemos ontem nas pesquisas no Nordeste, onde o Nordeste está abandonando o Lula. Aí o cara me vem, o bolsonarista, e diz, não, o Lula não está derretendo. Então, explica para mim, meu filho, por que o Nordeste está abandonando o Lula? Explica para mim por que os deputados, os candidatos a vereadores, os candidatos à prefeitura, não querem fotinha de Lula. Explica isso para a gente. Esse que é o problema. As pessoas, elas lutam contra a verdade. É inacreditável. Mas não precisa acreditar em mim, não. Acredita na própria esquerda. A própria esquerda está dizendo que Lula está derretendo. É a própria esquerda. Vamos lá, para a gente terminar, falta mais uns dois vídeos dele aqui falando besteira. Vamos lá. Olha, eu não estou pessimista em relação ao Brasil. Embora, eu acho que a situação é uma situação que causa muita apreensão. Mas aí, é como uma pessoa falou no começo, falou que o governo está liquidado, essa coisa toda. Eu acho que há muitos problemas. Mas a gente nunca pode olhar a situação apenas de um lado. Eu, por exemplo, filosoficamente falando, eu sou partidário da dialética. Eu acho que o mundo é contraditório, ele não é unilateral. Tudo tem uma oposição de contrários todos os fenômenos. Então, o que é ruim tem também a perspectiva de ser bom. Então, eu estou assim, digamos, preocupado. Não estou pessimista, não estou otimista. Mas, preocupado com o quê? Com, na verdade, uma certa, um certo conformismo com o neoliberalismo diante dessa situação de transformação mundial. O que te preocupa? Olha, eu noto o PT, eu digo o PT porque o PT representa a maior parte da esquerda nacional. eu noto o PT muito capitalizado, não é? Em capaz de agir politicamente numa situação que exige uma ação política enérgica. É isso que me preocupa. O cara de extrema esquerda está muito preocupado com o Brasil. Muito preocupado com a direção que o Brasil está indo. Você vê o Ciro Gomes, você vê toda a extrema esquerda preocupadíssimo. Por que ele não está preocupado com o povo brasileiro? Ele está preocupado com que o povo deixe de apoiar a esquerda. Essa é a preocupação. Ele está preocupado porque agora você vê por exemplo na Argentina. Na Argentina você tem um presidente de direita que já começa a melhorar na Argentina. Então esse é o pavor da esquerda brasileira. É que todo mundo veja que a esquerda não funciona. Porque qualquer pessoa que faz qualquer estudo de cinco minutos ele sabe que a esquerda nunca funcionou no mundo. Em lugar nenhum do mundo. Esse socialismo do Lula, esse comunismo do Lula nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Só que existem pessoas no Brasil que são tapadas. Essas pessoas não conseguem ver. O povo brasileiro, eu e você fomos doutrinados ao socialismo. Dentro da gente eles colocaram uma sementinha do socialismo. Cabe a cada um de nós lutar contra essa semente. Mas nós todos fomos doutrinados. Você cresceu no Brasil? Cresceu. Então você foi doutrinado ao socialismo. Todos foram. Então a gente precisa entender isso e tentar tirar essa sementinha, essa raiz de socialismo de dentro da gente. Por isso que eu sempre falo pra vocês que o povo brasileiro não gosta de político, mas adora o Estado. Não gosta de político, mas adora os benefícios providenciados pelo Estado. Isso mostra essa semente socialista que tem dentro da gente. Esse é um problema que nós temos que debater. mas aqui você vê a extrema esquerda dizendo o Brasil está na situação difícil. Ou seja, a esquerda está na situação difícil, porque ele não se importa com o povo brasileiro. Tá bom, pessoal, Deus abençoe, galera. Tchau, pessoal, amanhã a gente se vê. Rapaz, você vê como os cachorros sempre reagem da mesma forma? Eles sabem quando a gente vai terminar. Tchau, pessoal, Deus abençoe. E o Pugues, o Pugues ficou... Ô, Pugues, você não está abrindo, não, rapaz? Você está fazendo o quê? Pessoal, alarme falso. Pode voltar. Ô, Luna, alarme falso, Luna, alarme falso. Alarme falso, Luna, alarme falso. Não vou terminar agora, não. Go lay down. Guys, go lay down. Go lay down, alarme falso. Volta todo mundo a dormir de novo. Calma. Todo mundo, volta a dormir. Go lay down, Luna. Lay down, Luna. Alarme falso. Pronto, todo mundo volta a dormir de novo. Pronto, todo mundo volta a dormir. Ok, pessoal, Deus abençoe. Tchau, tchau. Vamos lá, let's go. Tchau. Tchau, Luna. Não é salto, não. Agora a gente vai. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe todo mundo aí. Vejo vocês amanhã às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos, pessoal. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.